Oi meu amorzinho, olha minha voz gente, minha voz tá muito rouca, quem me segue no Instagram viu que minha voz tá só o pó porque teve a despedida do Adelian, Adelian só foi de ir embora né, meu amigo Ed, que ainda no Instagram conhece ele por lá, ele foi pra Irlanda e tivemos uma despedida num karaokê, e tá, minha voz ainda não voltou, a despedida foi sexta-feira passada, e a minha voz ainda não voltou, mano, mas dá pra entender o que eu tô falando aqui né, e hoje em nosso vídeo abrindo mais uma caixa bom né, mais uma campanha bom, que a gente ama, fico louca pra chegar, fico super ansiosa e quando chega eu já venho correndo aqui, mostrar pra você então, se você gosta da Avon, se você gosta de abertura de caixas, não se esquece de avaliar, já deixa o seu joinha, já se inscreve aqui no canal também, pra você poder tá acompanhando aqui a nossa playlist que tem aqui, e outros vídeos que é onde vir né, então já se inscreve, já deixa o joinha, se você gosta desse tipo de vídeo, e vamos começar essa vez, dessa vez tem bastante coisa, bastante coisa, olha só, a caixa veio bem grandinha, comprei de... ela já tá aberta, por quê? Porque a minha prima, ela comprou algumas coisas de mim, e ela foi pra praia, ela foi pra Fortaleza, gente, minha prima foi pra Fortaleza, quem velha dela... E aí ela falou assim, já tem como você, teria como levar as coisas da Avon, que eu comprei? Eu falei, tem sim prima, eu vou fazer só um takezinho, mostrando as suas coisas, e depois eu mostro o resto né, então tá aberta por isso, porque eu gravei um takezinho, que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu gravei as coisinhas que ela comprou, e depois a gente continua o vídeo, então fica com o takezinho das comprinhas da minha prima primeiro. Gente, eu vou mostrar pra vocês esse takezinho dos produtos da minha prima, tá? Como que eu vou ter que enviar pra ela? Eu vou mostrando pra vocês o que ela comprou, e eu vou embalar e eu vou levar pra ela amanhã. Mas ela comprou esse Luisa Brunet Poderosa, que vocês sabem que eu amo, é um dos meus perfumes preferidos da Avon. A luz não tá tão boa aí, porque eu tô num ângulo ruim, mas espero que dê pra vocês entenderem. Luisa Brunet Poderosa Perfume, a minha prima comprou também um corretivo, que eu tô louca pra testar esse corretivo aqui, da Avon, daquela coleção meio nova né, mudou a embalagem e tudo mais. Esse daqui é o Beige Médio, se eu não me engano, deixa eu ver, é ó, Beige Médio dela. Aí ela pediu também o Luvas de Silicone, muito queridinho por muitas meninas, e eu também gosto bastante. Inclusive eu deixo um desse no meu carro, porque eu sou meio viciada, né, em crime de mão, ela comprou um pra ela também. Comprou uma base, que ela sabe que eu gosto, eu indiquei pra ela. O dela também é o Beige Médio, ó, é bem clarinho. Não é escuro não, ele é bem claro. E ela quer testar. Aí ela também comprou o pó, na mesma cor, no Beige Médio. Já é o segundo pó que ela compra, gente. Como assim, Karen? Tá usando pó, hein, amiga? Ó, também é o Beige Médio dela. E é o segundo que ela compra, você lembra quando eu mostrei o dela também, da outra vez? Acho que foi duas campanhas atrás. Já tá acabando e ela pediu o outro. Também na cor Beige Médio, também da Colortrend. E por último ela pediu dois delineadores pretos, que estavam na promoção. Você levava uma por R$15,00 e o outro saía por R$9,99. Ela pediu logo dois, na cor preto normal. Preto em frente, tá? Então, essa daqui é as encomendas da minha prima. Que eu vou levar pra ela amanhã, tá bom, Karen? Amor, obrigada. E só coisa boa, ó. Só coisa que eu gosto. Delineador, creme de mãos. Só esse corretivo que eu ainda não testei. Só tô cheia de medo de escolher a cor errada pra mim, gente. Coloca aí nos comentários se vocês já compraram, com uma cor boa aí, que vocês acham que combina comigo. A base, que é minha preferida. O perfume que também é meu preferido. E o pó que eu também amo. Então, foi uma comprinha muito boa dela. De coisinhas que eu também uso bastante. Ok, agora vamos para o restante de coisinhas que tem aqui dentro. Tem coisas minhas também. Vamos lá. Nosso corretor, que eu amo. Parece criança. Tem um vestido aqui, né? Vamos lá para as coisinhas. Temos aqui uma touca de banho rosa. Touca metalizadora, contém uma peça. Olha, touquinha de banho normal, só que tem... Só que ele é forrado, né? Com alumínio por dentro. É bom pra fazer hidratação nessas toucas, sabia? Aí temos aqui também um queixo. Lixa pra pé. Olha só. Que legal, né? Que grande ela é. Ó. Lixa pra pé. Achei bem bacana isso desse caralho. Um silveiro. Ah, e tem um kit de livrinhos. Olha só que legal. Livros de histórias. Vem aqui, se eu não me engano. Não sei quantos livros que vem. Oito livros. Oito livros da Frozen. Esse aqui eu comprei pra Ellen. Porque ela tá querendo... Tá querendo não, né? Todos nós estamos querendo. Pra ela praticar leitura nessas férias. Então, comprei esse kit aqui de livrinhos pra ela da Frozen. Até eu quero ler. A minha frente já tá fechando pra crescer, ó. E, cara, ela tá me atrapalhando muito. Muito, muito, muito. Mas eu vou deixar ela crescer. O que mais que temos aqui? Ah, uma bolsinha pequenininha, ó. Aquelas bolsinhas que da Bia, se não me engano. Pra colocar na calça, assim. Pra gente poder na 25, no Braz, em tais. Ela comprou essa bolsinha aqui. Temos aqui mais um aromatizante. Eu amei tanto que eu comprei agora o de frutas vermelhas, olha. Tô muito curiosa nele. Eu vou usar em casa e vou postar lá no Instagram, tá? Então me segue no Instagram. Porque eu vou postar, vou deixar lá na pastinha da Avon o que eu achei desse daqui, dessa fragrância aqui. que é de frutas vermelhas. Gente, se for cheiroso, eu quero passar até em mim esse negócio. Seguindo. Temos aqui dois batons lápis. Ah, tá. É aqueles batons que mudam de cor. É pura magia, ó. Esse aqui é da Pontinha Verde. Esse também é da Bia e da Irmã dela. Vou utilizar. Não vou abrir, né, gente? Porque é de amigas. Esse daqui acho que é meu. Que eu comprei pra gente poder ir pra praia de novo. Que não vai pra praia de novo, amiga. Vamos. E aí eu comprei um monte de protetor solar, porque o meu acabou tudo, né? Aí eu comprei esse daqui, que é esse rosto, controle de brilho, ó. Da Avon Care. Gente, comenta aí se vocês têm esses protetores solares, se eles são bons, se funciona mesmo, se protege mesmo. Esse é pro rosto. Aí fala que ele tem um toque seco. Controle de brilho. Tá? Comprei esse pra mim e pras crianças também. Esse daqui também eu comprei, ó. Da Sun Care. Esse é de 60. Rosto e corpo. É o mais alto que tinha lá dessa linha aqui. Eu acho que é o mais... Aí é o fator mais alto. Não me lembro. Mas comprei logo que 60 pra poder proteger bem as bebês. Bebê que não são mais bebês, né? Ah, tem outra bolsinha aqui da Bia também. Que é uma dela. É uma da Ju. Da irmã dela. Elas vão viajar. E elas tão, minha menina, numa coisa. Ou um creme. É da Von Care Renovare Dia. Olha. Esse aqui não é meu não. Não sei se quem quer não. Eu acho que é da Tietna. Ó. Eu já usei essa linha aqui. Eu gostava quando eu usava ela. Eu não vi tanto resultado. Mas ela era boa. Ai, que cheiroso, né? Mas ela era boa, sabe? Pro dia a dia, assim. E eu usava bastante ela. Muito legal esse abonente aqui. Controle de brilho. Aqueles de carvão. Olha só. Comprei pra fazer resenha pra vocês. Vou gravar hoje mesmo. Quando eu chegar, que eu vou lavar esse rosto. Já gravo. Deixa o vídeo aí pra vocês. Desse resenha. Desse negócio. Aquele sabonete. Resenha desse sabonete. Purificante. Para rosto e corpo. Com ácido salicílico. É de carvão. Então, se inscreve aqui no canal, hein? Porque vai ter vídeos de resenhas essa semana. Olha só. Temos aqui também um desodorante para os pés. Da Foodworks. Ó. Eu amo esses desodorantes. Vocês sabem. Também gosto bastante dele. Com vitamina E. Tem outro aqui, ó. Aquele lá é o dia. Esse daqui é o noite. Ó. Da Vom Care. Na verdade, você comprava um e você tinha o outro. Uma coisa assim. Era uma promoção que teve no mês passado. Na campanha passada. Aí eu comprei o dia e já ganhei o noite. O que que é isso? Um corretivo. Oi Free. Na cor marrom claro. De quem que é esse corretivo, gente? Corretivo. Na cor marrom claro. Eu não sei se é da Bia. Marrom. Não sei. Da Colortrend. Eu tenho esse corretivo. Eu gosto muito dele. Último. De produtos que eu vou fazer uma arte aqui. Então eu comprei esse produto. Cara, vocês não podem deixar de se inscrever no canal. Porque eu vou fazer uma arte no meu cabelo. Comprei uma tinta. Aquela tinta da Avon. Mano. Olha só. Comprei essa cor suli. Como assim? Você é a calor amiga? Não amiga. Eu quero fazer umas californianas nas pontas do meu cabelo. Quando eu tenho um pintinho próprio pra californiana. Eu quero pintar as pontas nessa cor. Ai gente. Será que vai dar certo, cara? Tô morrendo de medo. Eu comprei uma tinta o ano passado. Mas ela não pegou. Da Garnier. Passei. Ela não pegou. Aí eu falei pro Ed. Falei. Ed, não pegou amigo. Não pegou. Aí ele falou. Faz de novo. Tenta outro. Aí como lançou esse daqui. Eu quero testar, né? Bom. Fala que ela não vai ficar tão loiro, não. Porque se meu cabelo é escuro. Ela vai ficar meio chocolate. Assim nas pontas, sabe? Por isso que eu peguei ela. Porque tem uma ordem aqui. Tá vendo? Meu cabelo tá assim. Ele vai ficar meio chocolate assim. Gente. Então já se inscreve. Porque vai ser essa semana que eu vou fazer isso. Bem dizer. Amanhã. Que eu vou pintar meu cabelo. Então vocês se inscreve no canal, cara. Pra vocês verem essa arte. Californiana com a coloração da Avon. Eita. Será que vai dar certo? Tomado, né? E veio as revistas, né amiga? Ó. O que é isso daqui? Uma revista separada, ó. Top. Seleção. Top. Moda casa. Tem bastante coisinhas da moda casa. Aí tem a revista moda casa, né? A normalzinha de sempre, ó. Essa. Essa daqui é a campanha 6, tá? Ó. A revista nossa, né? Dos negócios. Que eu não entendo mais nada dessa revista. Não entendo mais nada dela. Nem olho mais ela. E esse é o lançamento maravilhoso. Eu tenho a amostrinha dele. Vocês querem que eu venha aqui fazer um vídeo com a amostrinha? Eu venho. Só pra gente saber como é que é sentir. Se eu gostar, eu compro ele, o frasco, né? Eu vou gravar também essa semana pra vocês. Com a amostrinha. Pra ver se eu gosto desse lançamento da Avon, gente. É um concentrado. Preenchedor de ruga. Triplo. Ácido hilaurônico. Então, eu tô super ansiosa. Porque eu amo hilaurônico. Ácido hilaurônico. Então, se vocês quiserem um vídeo aí que eu faço com a amostrinha mesmo, bota aqui nos comentários que eu já gravo essa semana. E se a gente gostar, eu compro o frasco. Foi isso, amiga. Foi isso o vídeo de hoje. Foi essas comprinhas desse mês. Essa campanha maravilhosa. Muito obrigada, Avon. Amei tudo. Lembrando que essas coisinhas, claro, o que é meu, né? Eu compro, tá? Então, a Avon não tá nem querendo saber disso de mim. A Avon tá me ignorando, cara. Mas eu tô muito ansiosa pra usar principalmente a tinta. Não fecho agora, gente. Sério. Vou gravar amanhã mesmo. Amanhã é um dia de arrumar meu cabelo. Então, eu vou gravar amanhã mesmo. Fazendo californiana. Então, pessoal, se inscreve aqui no canal. Deixe o like se você gostou desse vídeo, tá? E a gente se encontra amanhã. Claro, amanhã estaremos aqui novamente. Todas plenas e merdiosas, tá bom? Também vai no meu Instagram. Se inscreve no Instagram pra gente conversar lá pelo direct um pouquinho. Pra vocês verem as minhas fotos. Vou postar fotos lindas de produtos. Então, vai no Instagram também deixar o seu coração. Se, meu amor, obrigada. Um beijinho aqui. Seu coração lindo, maravilhoso. Se, meu amor, a gente se encontra aqui no próximo vídeo, tá? Super, te espero. Paz, graça e vem aqui. Beijo. Até lá.